Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui fazer um vídeo meio que diferente Na verdade o vídeo é mais pra menina do que pra menino Porque eu falo de uma coisa que todos os meninos vão ter que usar um dia Que é... Sutiã! Eu encontrei esses dias uma loja na internet O nome dela é PPZ E nisso eles resolveram fazer uma parceria comigo Uh, felicidade, né? Porque eu sou menina e eu sou chutiã E eu adoro chutiã Quem não gosta de chutiã, né? Se você é um menino, você não obrigatoriamente precisa sair desse vídeo e tal A não ser que você queira fazer chutiã Se você quiser ver, você continua Se você não quiser, você pode ir Mas é isso, você só pode botar pra sua mãe, pra sua namorada Se você quiser comprar chutiã pra ela Não sei, né? Vai que... E nisso eles falaram que eles iam me enviar alguns chutiãs Calcinhas E como eu gostei muito Eu achei que o material não ia ser tão legal, não tão bom assim Mas quando chegou, gente, eu falei Isso valeu a pena Gente, é muito bom o material deles Sério, eu uso eles, tipo, eles são meus chutiãs preferidos hoje em dia Agora eu vou mostrar pra vocês Eu ganhei 4 chutiãs e 2 calcinhas Sabe que uma é igual a outra, então eu só vou mostrar uma, tá bom? O primeiro chutiã é esse aqui Ele é assim, todo cinza Ele tem tipo um bojo, um acol... 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 acolhamento? Não sei, não lembro como se fala Aqui dentro ele é muito gostoso E aqui do lado vem do PPZ, PPZ, PPZ E ele prende ele aqui atrás E ele é muito bom Sério mesmo, esse é meu segundo preferido Ele vem com umas bolinhas decorativas aqui na frente E eu gosto muito Meu segundo preferido é esse aqui, ó Ele é igualzinho Sendo que ele não vem com essas bolinhas aqui na frente Ele é acolhamento igualzinho aqui, é acolhado, né? É muito macio E é tipo um bojo, né? Eu acho Mas eu gosto dele porque ele deixa macio Uma coisa diferente nele é isso aqui Calma aí que eu vou mostrar Você pode usar ele assim ou você pode usar ele assim, ó Prendendo aqui dentro Tipo, se sua blusa é atrás normal Eu posso usar um sutiã normal Se ela faz assim, eu coloco isso aqui Que tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? O terceiro sutiã é esse aqui Ele é preto, ele é tomara que caia Não dá pra mostrar no meu peito, né? Mas ele é um tomara que caia, sim Ele também é forrado aqui dentro E ele tem esse buraco aqui, ó De enfeitezinho E tem essa alça aqui que é removível, ó Os dois lados E, gente, o material é maravilhoso Tem um, tipo, não sei, uma borrachinha aqui Pra não deslizar do teu corpo Muito, muito bom Eu amei Se você quiser tirar, vira um tomara que caia E esse aqui, gente Olha que coisa mais linda esse sutiã Ele é todo rosa Todo E ele tem essa renda aqui embaixo Linda também Eu adorei essa renda Tem um lacinho E ele faz Só que esse aqui não vira tomara que caia Ou seja, não dá pra tirar, né? Eu achei ele lindo Ele é tipo... Ah, não sei Ele é lindo Eu amei esse sutiã De calcinha, como eu falei pra vocês Eu ganhei duas E elas são muito gostosas Sinceramente Eu não uso fio dental Então não esperem um fio dental E eu só achei um pouquinho grande A parte de trás Mas eu gosto muito dela E ela é assim, ó Na frente ela é assim E atrás ela é bem grandona, né? Porque é estilo americana Então foi isso Se você quiser comprar nesse site Que eu super recomendo Até porque, gente Eu uso esse sutiã todo dia Praticamente Quando eu não tô usando um Eu tô usando outro Tô trocando E eu sempre tô usando ele Se vocês quiserem comprar Tá aqui embaixo Na descrição É ppz.com O tamanho é a mesma coisa Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de clicar no gostei Foi mais uma dica, assim Pra meninas que querem comprar sutiã Ou às vezes não tem um sutiã bonitinho Eu achei isso aqui maravilhoso Então, amei Um beijão para todos vocês E tchau, tchau Uh!